Fala rapaziada, beleza joia? Chique no último, eu estou aqui programando os controle para os motores, para os motores aqui do sítio, que estragou os motores, aí vou colocar uns motores novo aqui. Ei Lulu, já vai arrancando aquele motor dali? Você já mexeu lá embaixo? E aí E aí E aí E aí Eu não sou especialista nisso aqui, mas desde menino a gente sempre teve motor em casa, aí eu forçava sempre, aprendi a mexer com isso aqui. Ah, para pessoa vim aqui instalar aqui, instalar dois motores aqui no sítio é 300 filas né? E dá da gente ganhar esse dinheiro. Desde molequinho eu mexo com isso aqui no caso. Câmera de segurança, tudo. Eu ainda só não aprendi a imprimir dinheiro. Porque disse que quando a polícia pega dá uma pedra, um cacete doido. Mas se eu aprendesse a imprimir dinheiro e parar de dar umas trabalhadas. Mas tinha que ser ao menos o dinheiro igual né? Para não ser falso. Mas como a gente tem coragem para trabalhar, então não precisa imprimir né? O real. A gente ganha ele. Bom galera, esse aqui já está programado. Passa Passar ali a linguinha de sogra aqui para segurar o fio de novo e tal. Não é uma instalação de um profissional. Mas em realidade quebra o gai né? Ó, pronto. Esse aqui já, agora vou mexer com o outro ali. Passa 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 Obrigado. Agora estou suando igual uma tampa de chaleira. Está quente hoje, deve estar uns 40 graus. Daqui mais um pouco nós vamos ali tirar o pistão da direção do trator, que ele está vazando. Quando chega no curso final assim, aí vaza o óleo da direção. Aí vamos tirar para levar para trocar o reparo. Leva lá no Didio. Faltou um alicate ainda agora, mas não sei onde parou. Estou bonitão? Estou bonitão? Aqui o certo era ter uns... Eu tinha uns terminal ali, né? Para colocar aqui, ficar bonitinho e tal. Finado. Ou estranho. Deixa eu ver se eu acho que vou terminar isso aqui. Bem, então. Obrigado. 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 Para o segundo o Céjão, ele está vindo para cá. Carregou a carreta lá. Vai carregar. Luciano, fecha essa porta para não entrar uma cobra dentro desse carro. E o almoço, Lulu? E o almoço? Diz que tu ia fritar aí Uma meia doze de ovo e tal Ei, é tu que tá fazendo café lá no escritório, é? Não Quem é? Tem vezes que é o menino, tem vezes que é o... Até o Henrique faz café agora Não, aquele Henrique não vive não Ele não flui não Aquele homem até pra respirar é lento Luciano Eu acho que aquela bomba lá de baixo tá funcionando, cara É, porque teu pai Um dia antes do acidente Ele mexeu nela lá e trocou a pecinha Aí ela ficou queimada dentro Ficou com aquela marca de queimada Aí o príncipe o dia que veio aí Diz que pegou fogo Mas é porque já tava Vai tirar ela? Não, nós vamos é... Ligar ela lá agora, Henrique Tá só apertando no pão, ó É, ligar lá e apertar os botão Aí o príncipe ficou com medo daquela coisa Fica ver ela de si tem medo de choque Vamos já lá ver Pelo menos já resolve o que diz que o tanque tá secando Isso aqui não ficou no meu padrão Rapaz, isso aqui tinha que vir Era um esfrio pra gente emendar Vou lá embaixo ver a bomba Já arrumei a bomba lá Agora é aqui, ó Programar os controles nesse Eu acho que vai ter que mudar os trilhos As gremadeiras de lugar Será que a máquina de solda tá aí? Eu acho que esse aqui é mais alto que o outro Só traz ele aí, Luciano Pra gente comparar aqui as alturas das engrenagens Cara, eu acho que não, ó Vai dar mais ou menos mal Fica uma preguiça de mexer com solda Mil e one utilidades Hein, Lulu? A gente tem que tirar o pistão lá do trator, ó Aquele lá de baixo Quer ir tirando aquilo? Tô Aquele de baixo lá Não tem aquele que tu mandou a foto? Ah Que fica lá embaixo que eu giro as rodas dele Que tá vazando Eu acho que é só uma grife Duas grifes Tira aquilo Aqui, ó pessoal Ele quando chega no final aqui no curso Ele vaza o óleo todinho Há O que é isso? Aqui, Luciano, aí tu vai tirar aqui, ó Aqui, lá E os parafusos aqui, ó Esse e aquele lá, do outro lado Mamãozinho Vai Vai, mas pode deixar derramar, é bem pouquinho Hoje eu vim ali escutando o Chicão dos Teclados Qual o cara que tivesse corneado escutar aquilo ali ele se mata Ele se joga na frente de uma carreta 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 Vamos lá. Vamos lá. O sol está quente. Olha o gordinho suando. Vou lá para daqui a pouco ver o gado. A bomba já arrumamos. Esse aqui também é só instalar no lugar, fazer a ligação. E é isso. Filmei. Eu não ia filmar não, trocando essa placa aqui. Esse aqui eu comprei um motor novo, mas eu cheguei aqui e era só a placa. Eu não ia filmar não, sabe? Trocando isso aqui. Mas eu peguei um choque aqui ainda agora, desgramado. Aí mudei de ideia. Cadê mais essa ferramenta? Deu até fome o choque. Aquele que eu estou pesado para me pegar uma lapada aqui de 220, quer ver? Olha, já fungou. Não estou querendo pegar outro choque. É, sinal que funcionou, né? Está aberta aí a portinha. Peguei um choque cachorro aqui agora, tá? Doido. Você está com a chave daqui, barboleta? Estou. Você está com a chave daqui, barboleta? Olha o caralho, não está apertado. Estou no trem para vocês. Estuda, nego, porque a lua aqui está quente, olha. E ainda bem que apareceu essa bolita de minha vida. Aí aquele motor lá é só trocar a placa e deixar ele guardado, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Um, vamos lá. Vamos lá. o sol cachorro a vaca que pariu estava aqui no torre não? olha lá na mangueira o negócio preto lá montei o negócio errado olha lá na mangueira olha lá na mangueira olha lá na mangueira por que eu não entrei para a política? se eu tivesse entrado na política eu não estava aqui apertando esses parafusos e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.